Olá, boa noite. A justiça determinou a volta dos trabalhadores da limpeza. A liminar concedida hoje pelo Tribunal Regional do Trabalho determina que 90% do lixo seja coletado das ruas sob pena de multa de 50 mil reais por dia. A categoria entrou em greve em Vitória, Serra e Cachoeiro. Os moradores precisam andar em meio aos sacos de lixo na calçada. As caçambas estão entupidas de sacola. Em alguns pontos dá para ver até alguns sacos rasgados e muitos resíduos espalhados na calçada. Nesse ponto aí, por exemplo, o lixo está em frente a uma creche. Os restaurantes e outros comércios também sofrem com as montanhas de sujeira em frente aos estabelecimentos. Os sacos de lixo tomaram conta das calçadas aqui da capital. Isso porque os trabalhadores responsáveis pela limpeza urbana estão de greve. Eles começaram na segunda-feira e em menos de 24 horas, olha só o resultado nessa calçada aqui. Eles reivindicam melhores condições de trabalho. É o TIC, o sete reais do lanche no TIC, certo? O TIC no afastamento do trabalhador, até sair o benefício do INSS. E o plano de saúde, a proposta que eles fizeram aí, me churou que é de 4,30 no TIC. Mas até agora, os trabalhadores não aceitaram e vão continuar com a greve, até resolverem. De acordo com o Sindilimpis, os trabalhadores estavam recebendo lanches estragados. O lanche está vindo com fruta estragada, o pão vem ressecar, pão dormido. Os todinhos viram e mexem a vinda azedo também. E quente, o suco é a mesma coisa. E isso aí o trabalhador não admite mais, né? Além de Vitória, Serra e Cachoeiro de Itapemirim, no interior do estado, também estão sendo impactadas pela greve. Mas, por enquanto, esse é um problema que não tem data para acabar. Eles não esperavam por isso, né? Essa paralisação assim, achavam que não ia fazer. Então, por isso estão alegando isso aí, mas não é legal, não. Estão na lei mesmo. Para eu retornar, tem que resolver isso aí. É o que o pessoal está querendo, os trabalhadores estão querendo. Olha, o Sindicato das Empresas afirma que o movimento é ilegal e que, em convenção coletiva, os trabalhadores aceitaram um reajuste de 10,16%, além do fornecimento de lanches. E as prefeituras afirmam que estão fazendo o serviço de recolhimento do lixo nas ruas. Acidente grave na BR-262 em Marechal Floriano. O carro atravessa a rodovia e é atingido em cheio por uma ambulância. A batida é forte. O condutor do carro era o empresário e ex-vereador de Marechal Floriano, Amarilho José Clem, de 63 anos. Ele morreu na hora. O corpo ficou preso às ferragens. Na ambulância, estava apenas o motorista, que teve ferimentos leves. Ainda não foi identificado pela polícia o homem que atirou pedras em frequentadores do Morro do Moreno, em Vila Velha. Isso aconteceu ontem à noite. Um homem sem camisa desce à ladeira do Morro do Moreno. Três ciclistas sobem na direção contrária. De repente, o homem sem camisa pega algo no chão e arremessa na direção do rapaz de bike, que está por último. Ele desequilibra, mas pedala mais rápido. O suspeito corre atrás e, novamente, lança algo contra o jovem de bicicleta. Mas os três ciclistas conseguem escapar. Esse mesmo rapaz foi visto perambulando pelo bairro na manhã de terça-feira. Nós instalamos mais câmeras. A fiscalização, o monitoramento hoje é muito maior. 24 horas por dia, o saque é movimentado por policiais, sim. A seguir, está em liberdade o suspeito de participar do tiroteio que matou uma criança em Vila Velha. Foi solto um dos suspeitos preso por envolvimento na morte do menino de dois anos no bairro Rio Marim, Vila Velha. A criança foi vítima de bala perdida. Os suspeitos que, segundo a polícia militar, participaram do ataque que vitimou a criança são irmãos. Eles têm 24 e 25 anos. Um deles é conhecido como Marlinho do Vale. Foram detidos em Jardim Marilândia, Vila Velha. Os dois, mais um terceiro homem, estavam nesse carro prata quando viram a PM e tentaram fugir. Com eles, a polícia ainda encontrou dinheiro, celulares e esta arma. Os irmãos, segundo testemunhas, participaram do ataque em Rio Marinho na última quinta-feira. Contra dois dos ocupantes do veículo, há várias denúncias de participação por parte, inclusive, dos parentes da criança que foi baleada na semana passada ali no bairro Rio Marinho durante uma ação de indivíduos em disparos de arma de fogo que resultou nesse crime contra a vida. Sobre as prisões, segundo a polícia civil, o detido de 24 anos foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Já os outros dois assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. Inclusive, o que, segundo a polícia militar, é apontado como suspeito de envolvimento na morte da criança. Theo Henrique Soares Santos, de dois anos, foi velado e enterrado no último final de semana. A mãe da criança conversou com a nossa equipe e pediu por justiça pela morte do filho. Meu filho é uma criança incrível, só tinha dois anos, estava querendo ir para a creche, pedi para ir para a escola. Foi um assassinato brutal e eu quero resposta do Estado, eu quero justiça. Olha, e os suspeitos de matar uma caixa de supermercado na Serra queriam executar o segurança do local. Foi o que apurou a investigação da polícia civil. Foi Matheus Vitor Rodrigues de Paula, o morcego de 25 anos, que confessou ter, junto com o Fábio Silva Barros, de 42, entrado atirando no local. Foi Matheus também que assumiu ter efetuado os disparos que mataram a funcionária Nauzete Honorino Manuel, de 46 anos. Ao visualizarem o segurança que estava encostado em uma parede na frente do supermercado, os dois executores começaram a efetuar disparos de arma de fogo na sua direção. O segurança conseguiu entrar em uma porta no fundo do supermercado, que dá acesso ao depósito, e quando ele fechou a porta, o Matheus se aproximou e efetuou dois disparos de arma de fogo, que atingiram a Nauzete, que estava atrás da porta. De acordo com o delegado Rodrigo Sandimori, o motivo do ataque foi vingança. Trata-se de uma retaliação ao homicídio do David Ribeiro Guimarães, que ocorreu no dia 18 de dezembro de 2021, no bairro Nova Carapina 2. Eles afirmam que o segurança teria tido uma possível participação no homicídio do David. Fato que até o presente momento não ficou comprovado durante a investigação que apura o homicídio do David. Matheus foi preso no dia 8 de fevereiro, nessa caçada aí. Estava na casa de um amigo, em Serra Dourada 2, na Serra. Os outros dois detidos são Diógenes Souza da Silva, vulgo coroa, de 42 anos, responsável pelo transporte do bando, e Rogério Silva Cardoso, de 22 anos, que forneceu a arma. Agora o delegado está à procura de Fábio Silva Barros, de 42, que está foragido. Os outros já foram para o presídio. A seguir, motorista passa mal ao volante, caminhonete invade borracharia. É um instante só. Um motorista perdeu o controle e destruiu o muro de uma borracharia em Cariacica. O condutor estaria tomando remédio controlado. O registro foi feito logo depois da colisão. O condutor do veículo acabou acertando parte de um muro da borracharia e abriu um buraco do outro lado. O acidente foi por volta de 10 horas da manhã. O veículo veio de lá, desceu a ponte e aí perdeu o controle, entrou aqui pela calçada, atingiu a borracharia e acabou vazando aqui por esse lado. Um detalhe, segundo a esposa do condutor, contou aqui para o pessoal, ele usa remédio controlado e pode ter perdido o sentido, pode não ter entendido o que aconteceu. O proprietário contou aqui que ele disse que a intenção dele era calibrar o pneu, só que acabou abatendo no muro. Por sorte, não havia ninguém no local. O condutor do veículo se prontificou a custear os estragos. O motorista teve ferimentos leves e o teste do bafômetro deu negativo. O TN2 fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite, até amanhã. O TN2 fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia.